Chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos telespectadores do programa e amigos e principalmente os nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Vamos assistir? Vamos festejar os amigos receber, infelicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz? Parabéns, parabéns. Parabéns.